Me digam uma coisa, quantos de vocês aí tem receio em ler um livro clássico? Alguns, né? Quantos de vocês aí tem receio em ler um livro filosófico? Mais uma porção de gente, né? E quantos de vocês aí tem receio em ler um livro escrito em 1759? Aí aumentou mais ainda, né, pessoal? Mas não precisem se preocupar porque seus problemas acabaram. Vamos conversar hoje sobre um livro divertidíssimo. Ele é tudo isso que eu falei, ele é um clássico, ele foi escrito em 1759. Ele é um livro filosófico, é um conto filosófico e ele é divertidíssimo e fácil, que é o Cândido do Voltaire, pessoal. Aqui, ó, nem dá pra ver direito, tá bem apagado. Essa edição aqui é daquela coleção de clássicos da Abril, maravilhosa essa coleção. Então, tem a história, né, de cada livro, enfim. E no final tem um pouquinho sobre a obra e sobre o autor, gente. É uma coleção, assim, bem bacana de ir atrás, de tentar colecionar, tá? Mas, enfim, vamos conversar, então, sobre esse livro que não vai ser um dos melhores do ano, tá, gente? Mas, com certeza, ele vai ganhar aí uma menção honrosa, porque esse livro é muito bacana, muito divertido. Quem tem medo, então, de ler Voltaire, de ter algum contato com Voltaire, pode começar tranquilamente por esse livro aqui, porque ele tem uma linguagem muito fácil, tá? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto da história e sobre a história do livro. A Grosso Modo, né, é um livro sobre uma jornada, né, de um rapaz, né, do nosso personagem principal, uma jornada pelo mundo que ele faz e ele passa por todas as desgraças possíveis, conhece gente que só passou por desgraças também e, mesmo assim, ele mantém o otimismo. Então, o nome do livro aqui, né, o título é Cândido ou O Otimista. Mas, pra entender um pouquinho o porquê dessa história, o porquê desse otimismo, enfim, né, já entro na história logo, logo. Voltaire, gente, ele é lá, né, do século XVIII, né, pessoal? E ele era um filósofo, digamos assim, escreveu muita coisa também. Só que ele era muito liberal, pessoal. O Voltaire, ele tinha ideias muito liberais, muito pra frente, né, ele é da época do iluminismo. Então, ele era completamente contra aquele absolutismo monarca, ele era absolutamente contra o absolutismo, absolutamente contra o totalitarismo e a intolerância da igreja. Então, tem muita gente que acha que o Voltaire, ele era ateu, mas não tem nada que prove que ele realmente era um ateu. Ele era contra os absurdos cometidos pela igreja em nome de Deus, ao totalitarismo, qualquer tipo de totalitarismo, ele era contra. Então, aí já estão as bases do liberalismo, desde a época do Voltaire, então, começou essa história de liberalismo, né, de descentralizar poder, de não ser essa coisa ou teocrática ou absoluta, enfim, ele era completamente contra isso. E ele defendia muito a liberdade individual, liberdade de expressão, tanto que tem uma frase que a gente conhece bastante, que não se tem provas de que seja dele, mas cabe muito bem, né, dentro do pensamento, do escopo do pensamento dele, que é aquela frase, eu posso não concordar com você, mas eu defendo até a morte o direito de você dizer o que você quer dizer, entendeu? Então, para vocês verem já a ideia que o Voltaire tinha. Então, por conta disso, o nome dele não era Voltaire, é um pseudônimo, né, gente, o nome dele era François-Marie Arrué, então ele criou esse pseudônimo Voltaire para fazer a obra dele, fazer as críticas nos contos, crônicas, um monte de coisa. Então, ele criticava a monarquia, criticava a igreja, tudo que era centralizador, né, ou opressor, intolerante, ele fazia diversas críticas. Ele foi preso por causa disso, ele foi exilado por causa disso, mas é engraçado que ao mesmo tempo que ele criticava e pagava o pato por causa disso, tinha muita gente do clero, da monarquia, que gostava das ideias dele. Então, ele transitava muito nesse meio de grande dinheiro, de grande poder, né, ele tinha muita influência. Então, o Voltaire, ele era até conselheiro de grandes reis, de grandes figuras daquela época. Pessoas que já tinham também esse pensamento mais liberal, né, gente. Então, ele passou por diversas coisas, preso, enfim, mas ele fez muita grana também, ele foi muito influente também, morou em diversos países porque teve que fugir, aquela coisa toda, daí um rei lá, não sei de onde, pedia pra trazer ele de volta porque queria que fosse conselheiro, entendeu? Então, esse era o Voltaire. E aí, ele faleceu em 1798, eu acho, se eu não me engano, tá, pessoal? Ele durou bastante, ele foi até os 84 anos, mais ou menos. E no último ano de vida dele, ele foi iniciado maçom e fizeram uma peça, se eu não me engano, teatral pra ele. E eu acho que ele não chegou a assistir, né, porque ele veio a falecer em maio, então, desse ano, que eu não tenho bem certeza pra vocês, acho que era 1798, tá? Esse era o Voltaire, um cara bem liberal. Então, aqui no Cândido, ele vai criticar, assim, maciçamente, não sei se é a palavra mais apropriada, mas ele vai fazer uma crítica muito dura a outro cara, a outro filósofo, bem conhecido, que é o Leibniz. O Leibniz, ele tinha uma ideia de que tudo tava o melhor possível. O Leibniz era muito otimista, então, ele achava que tudo na Terra tava da melhor forma que poderia estar, né? Que era tudo divino, né? Que Deus fez e faz o melhor que pode pra nossa vivência aqui. Então, o Voltaire, né, muito crítico desse otimismo todo, resolveu fazer esse livro aqui, tá? E agora a gente entra, então, na história. Olha, ele tem uma linguagem tão fácil, gente, que, assim, eu não sei se foi a tradução, porque é uma coisa, assim, tão... tão simples e, assim, como é que eu vou dizer, tão despojada que ele fala, que eu não sei se pra época era assim, né? Mas acredito que seja. Mas também é um livro extremamente debochado. É um deboche completamente esse livro aqui com relação, então, às ideias do Leibniz, né? E ele critica muito aqui religião também, ele vai falar do cristianismo, ele vai falar de muçulmanos também, do islã, tá? Tudo isso, tudo que envolva uma intolerância religiosa, ele vai mencionar aqui, tá? Então, a história começa com o Cândido, ele já tem esse nome porque ele é um menino muito... Ele é Cândido! Ele é doce, ele é calmo, ele é, sabe, tranquilo. Então, não teria um nome melhor pra dar para o Cândido. Eu vou tomar meu chimarrão aqui, gente. E ele frequenta um castelo, né? E ele diz que é o melhor lugar do mundo, que é o melhor castelo do mundo, que é a melhor coisa que poderia estar do jeito que está. E aí ele descreve mais ou menos como é esse castelo e a gente vê que não é tudo isso. Que é meio capenga, meio decrépito, assim, não tem nada de mais. Mas ele já é o cara otimista. Então, e ele tem essas ideias por quê? Porque lá, nesse local que ele frequenta, ele tem um mentor, que é o Pangloss. E o Pangloss é esse cara que seria, digamos, um Leibniz da vida. É um cara que, nossa, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhosamente bem, do jeito que deveria estar. As coisas estão no melhor possível. E ele fala isso o tempo todo. Então, ele tá lá e tem a moça lá, a filha do rei, nesse castelo. E eles se gostam e eles, né, acabam dando um beijinho. E aí ele é expulso da Vestfalia, que é onde tá o castelo, né, gente? Ele é expulso de lá. E é engraçado porque, assim, toda vez que, durante o livro todo, aonde ele passa, que ele vai dar uma volta ao mundo, ele fala o que aconteceu com ele, que ele foi expulso. E aí sempre dizem, ah, porque o Cândido, aquele que foi expulso lá de Vestfalia, aponta pés no traseiro, achutes no traseiro. Então, é essa linguagem que tá aqui, sabe? Toda hora eles mencionam isso dos chutes que ele levou no traseiro e teve que sair de lá. E aí começa a desgraceira na vida dele. Porque ele é expulso e ele começa a rodar o mundo, né? O que ele vai fazer da vida, enfim. E cada pessoa que ele encontra, a gente vai ter, então, uma pequena história da vida daquela pessoa. E são todas pessoas desgraçadas. Gente, estupro, violência, morte, forca, queimar as criaturas, tudo, tudo. E ele ainda diz, não, mas tá, tinha que ser assim, é o melhor do que pode estar, é isso. Entendeu? Então, ele vai o tempo todo fazendo essa jornada, conhecendo essas pessoas. E o engraçado aqui, daí... Desculpa, gente. Desculpa, gente, eu tô um pouco resfriada. Então, cada pessoa que ele conhece, conta essa história da vida pra ele. E é engraçado porque, assim, as pessoas recebem ele muito bem. Só que daí, chegando a determinado ponto, perguntam assim... Ah, tu conhece o Papa Tal? O que que tu acha dele? Ah, eu não conheço, então eu não posso dizer o que eu acho dessa pessoa. Você está blasfemando, como assim? Você não sabe o que dizer? Forca! É esse tipo de coisa. Então, assim, aqui já tá, né, a crítica, então, a intolerância religiosa, né? E isso acontece com os islâmicos aqui também. As pessoas recebem ele muito bem, levam pra casa, dão banho, dão comida, mas fazem uma pergunta pra ele sobre um rei, um monarca, um papa, um... Enfim, um religioso conhecido da localidade ali que ele tá, basta ele dizer que ele não sabe, pronto, já é motivo pra quererem matá-lo. Então, ele vai indo, né, percorrendo vários locais, e ele descobre que a Cunegundes, é o nome da menina lá que ele era apaixonado, essa mulher sofre uma desgraça, matam a família dela, estupram ela, estupro aqui rola com tudo que a mulher que ele conhece. Então, ele reencontra, né, ela e o Pangloss, e ela conta da desgraceira que ela caiu, né, caiu em desgraça na vida, virou empregada, passou de mão em mão de homem, de tudo que é homem, compravam ela, vendiam, trocavam, enfim. E ele apaixonado, e chegando a um determinado ponto, eles se separam. E aí começa, então, a loucura dele toda, perseguindo o destino da Cunegundes, aonde é que ela tá. Ele viaja o mundo todo, então, atrás dela. Ele conhece um outro filósofo, digamos assim, que é o Martinho, que é o completo oposto do que seria o Pangloss barra Leibniz. Então, o Martinho, ele é muito pessimista, ele, sabe, é aquela pessoa realista, como é que tu pode acreditar em tanta coisa boa? Olha, desgraça, tudo de errado que tá acontecendo aqui, as pessoas morrem, as pessoas sofrem isso e aquilo, ele, não, não, mas é a melhor coisa, do jeito que tá, é o melhor que pode. Então, ele não tem nem bem, assim, uma crítica própria dele, porque ele fala com base no que ele aprendeu do Pangloss. Só, ele só repete e meio que começa a duvidar daquilo ali, a um certo ponto, depois de ter vivido tanta desgraceira ao longo do caminho. Enfim, gente, é mais ou menos isso, é uma história incrível, tem realmente um fundo filosófico, dizem que é um conto filosófico, eu acho que isso daqui tá mais pra uma novela, pelo tamanho, pela quantidade de personagens, pelo desenrolar da história, não é tão simples quanto um conto, não, tem mais coisas acontecendo, sabe, mais núcleos, né, de acontecimentos, e cada capítulo tem, assim, um título bem engraçado, deixa eu ver se eu acho um pra vocês aqui. O primeiro, de como Cândido foi criado num belo castelo e de como foi expulso. Então, é assim, então, cada título já vai nos dando meio que um spoilerzinho do que vai acontecer, mas isso não estraga a leitura de forma alguma, bem pelo contrário, a gente fica interessado como, ah, mas a pessoa ali tinha morrido agora, ah, de como Cândido reencontra fulano, ué, mas como assim? Fulano não tinha sido queimado, não tinha sido enforcado, não tinha sido, não sei o que, morto a chibatada, e ele acaba encontrando essas pessoas. Enfim, gente, é uma história muito legal, faz a gente pensar, o final é bem interessante, aqui as últimas páginas, eu não vou comentar com vocês, mas é algo a se pensar de, de, assim, no sentido de, a gente tem que ser tão otimista, ou a gente tem que ser tão negativo, ah, qual é o equilíbrio disso, como, como viver, né, enfim, num mundo assim, do jeito que é, e mesmo assim manter o otimismo, o que que a gente pode fazer, cada um de nós, pra ter uma vida melhor, melhor, ou ajudar outras pessoas, enfim, tá? É isso aí, pessoal, me sigam nas redes sociais, gente, porque lá eu tô sempre atualizando o que eu tô lendo, saiu várias resenhas no Instagram, faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui, vou ver se eu posto mais alguns, vou tentar lembrar dos livros que eu li durante esse tempo todo, que eu não fiz resenha, tá? Mas é isso aí, acompanhem, né, se inscrevam aí no canal, me sigam lá no Instagram, que tá sempre bem atualizadinho, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês, e se nos vemos, se vemos, nos vemos no próximo vídeo, é culpa da gripe, gente, tchau, tchau. Tchau.